Isso é foda, é que tem papéis, tá preparado? Então eu vou no Congresso Fora do Eixo, vai ser o meu primeiro Congresso Nacional, acho que vai ser uma baita experiência pra mim, eu tô recém me aproximando da rede, esse último semestre foi muito intenso pra mim, eu tô fazendo uma vivência de seis meses na Casa Fora do Eixo de São Carlos, e eu acho que vai ser muito bom, é um momento de juntar todo mundo, eu quero conhecer os avatares com o meu rostinho da pessoa mesmo, presencialmente, e acho que vai ser um momento de a gente discutir muitas coisas, a gente aprofundar em muitos projetos, então aí, Congresso Fora do Eixo, 10.000 e onde vamos?